Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Arca Brau! Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão E eu a Raíssa E nós estamos construindo E no vídeo de hoje vamos finalmente revelar o quanto gastamos na piscina até aqui Desde lá da fundação até a finalização da parte bruta da piscina E se você já nos acompanha sabe que a nossa piscina é feita de alvenaria Então no vídeo de hoje você vai saber quanto custa uma piscina com estrutura de alvenaria Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente! E já que esse vídeo não é para enrolar Gastamos R$ 25.365 Desde a fundação, a abertura do buraco até a finalização da parte bruta da piscina Então se você realmente só queria saber o valor, deixa um like aí para ajudar a gente E eu já aproveito para convidá-lo a se inscrever no nosso canal Porque toda semana lançamos dois vídeos novos falando sobre obras E gente, não se esqueçam de ativar o sininho Assim toda vez que a gente lançar um vídeo novo você vai ser notificado Agora calma, calma, calma e espera Se você quer saber todo o passo a passo da piscina Enquanto gastamos de mão de obra, material, material por material Não saia daí, porque o vídeo começa agora Bom gente, começando pelo começo, obviamente né Começamos a piscina na escavação do buraco E gente, abrir um buraco não é assim tão simples quanto a gente imagina Afinal, o tamanho do buraco que a gente vai abrir não pode ser exatamente o tamanho da nossa piscina Isso porque a gente vai precisar trabalhar dos lados da nossa piscina Então tem que ser um buraco maior Aqui no Arca Brau abrimos um buraco de 28 metros quadrados Para uma piscina que tem as medidas internas de 6 metros de largura Não 6 metros de comprimento por 3 metros de largura E para abrir esse buraco, gente, deu o maior trabalhão Mentira, não deu não Porque a gente alugou uma máquina e foi no mesmo Num dia só né, no meio dia Em meio dia A máquina chegou depois do almoço Cavou rapidinho o buraco Quando eu cheguei aqui no Arca Brau pra ver Nem acreditei Mas claro que isso, gente, tem o preço Então para abrir esse buraco de 28 metros quadrados Gastamos R$ 1.300 Abrimos com uma retroescavadeira Então esse valor está incluso tanto a retroescavadeira Quanto mais, além do motorista da retroescavadeira Mais 3 pessoas que ajudaram na remoção da terra A gente precisou retirar a terra e jogar ela do outro lado da rua Que inclusive está do outro lado da rua ainda A gente usou um pouco pra ter a casa Enfim, usamos aqui Os vizinhos já pegaram um pouco Mas sobrou um pouquinho ali Então a gente não gastou com remoção da terra ainda Só se realmente precisar a gente vai remover Mas enfim, gente Para acabar o buraco, R$ 1.800 E na sequência já veio o maior gasto de todos Que, meu, de longe Não tem nem comparação com qualquer outro gasto É a paulada Que está em fazer uma piscina de alvenaria De concreto que seja É realmente aonde está o problema E estamos falando, claro Da ferragem Gente, não tem como comparar o preço do ferro Com nenhum outro elemento Porque ele disparado Ele é mais que o dobro Que o triplo do valor de qualquer outra coisa Em uma piscina E a gente ainda separou em três partes Que é a estaca Que fica bem abaixo da terra O nosso radier Que é a parte do fundo da piscina Onde a gente pisa e tudo mais E as outras ferragens Que são os nossos pilares e o vigamento Então só na ferragem das nossas estacas Foi R$ 2.117 Já para fazer ali Toda a parte do fundo da piscina Que é uma camada grossa de concreto E muita ferragem Foi R$ 6.000 E para finalizar a parte de ferragem Que são os nossos pilares Os nossos vigamentos Gastamos mais R$ 1.600 Então ao todo, gente Toda a parte de ferragem da nossa piscina Gastamos R$ 9.717 Então, gente Só aí já foi R$ 10.000 Só de ferragem Gente, só falta um compadre para vocês aí R$ 10.000 de ferra É quase a fundação da nossa casa toda aqui, meu E foi em uma piscina Então, e claro, gente Não é por causa da piscina em si É por causa dos aumentos Por conta da pandemia e tudo mais Se fosse antes da pandemia Eu tenho certeza que a gente ia gastar uns R$ 3.000 R$ 4.000 de ferragem no máximo Mas, bola para frente Não tem o que fazer Bora seguir sorrindo Ou chorando Mas tem que seguir, né, gente? Mas, claro, gente Queria ressaltar aqui Ressalvar que toda essa ferragem Que a gente comprou Já veio armada Já veio prontinha A gente compra aqui na VivaFera Que era essa tuba E lá eles já mandam certinho Assim, como a gente tem que colocar Já na posição da piscina Das colunas, né? Então, tem um custo a mais Porque a gente não armou aqui na obra Ela já veio armada Mas, apesar de vir toda amarradinha A gente teve que emendar Uma ferragem na outra E para fazer essa emenda A gente usou arame Muito arame Usamos nove rolos de arame Cada rolo custou R$ 25 E de arame gastamos R$ 225 Ufa! Ferragem colocada Tudo posicionado no lugar Um suadeiro danado Chegou a hora de fazer as caixarias Que é o posicionamento de todo o madeiramento Para fazer a contenção do concreto E, gente Para isso a gente precisou Investir, claro Em discos de maquita E muitos discos de maquita Serra copos Para deixar também Os buracos perfeitinhos Na hora da gente Poder fazer o posicionamento Da tubulação, né? Que a gente tem que deixar passando Antes da concretagem Também tivemos que comprar Luvas de EPI Porque, gente Mexer com arame Rasga a mão todinha Então, não queríamos Nenhum acidente desse na obra E também tivemos que comprar Brocas de madeira, né? Porque, gente É uma furação de madeira aqui Madeira ali Que vocês não acreditam E todos esses acessórios Nos custaram R$ 261 E aí vocês devem estar se perguntando Mas e a madeira? Quanto que gastamos de madeira Para fazer todas as caixarias? Gente Felizmente nessa etapa A gente não precisou gastar com madeira Isso porque a gente já tinha Um pouco de tabapinhos aqui Das outras etapas Que a gente reutilizou E o que a gente precisaria comprar A gente fez um rolo aqui Com o vizinho de obra Aqui da nossa rua Ele estava precisando de caibro A gente tinha caibro E a gente precisava de tabapinhos A gente fez uma troca A gente deu os caibros para ele Deu os tabapinhos para a gente E a gente conseguiu fazer Todas as nossas caixarias com isso E aqui, gente Já fica uma grande dica Guarda todas as tabas Que vocês utilizarem É um Principalmente se for uma taba Que dá para você utilizar Abinus, caibro Porque vocês vão precisar Acreditem Bom, as caixarias montadas Os buracos ali Tudo feitinho no lugar Agora é hora de deixar A tubulação de passagem Gente Quando eu orsei A tubulação de passagem Eu quase tive um treco Eu falei Meu Deus do céu Isso aqui Não é a tubulação Da piscina toda Só que era de passagem E, gente 721 reais Isso só para deixar Passando, gente Então Imagina a hidráulica Toda da piscina Vai ser realmente Uma facada A gente já está preparado Para essa facada E no final do vídeo A gente comenta Os gastos que a gente A gente ainda vai ter Que a gente estipula Mas só a tubulação De passagem Com as conexões Foi 721 reais Tubos de 50 milímetros E conexões De 50 milímetros E também Compramos uma lona Para colocar lá No fundo Da nossa piscina Para o nosso concreto Não perder a água Não perder o suco Dele, como dizem E essa lona Nos custou 80 reais Tudo certinho No esquema Tudo preparado Para receber o concreto Então precisamos De fato Pagar o concreto E nesse caso Usamos bastante Concreto usinado Ao todo Nos custou 2.465 reais Mas claro gente Que infelizmente Em algumas partes A gente não conseguiu Fazer o usinado Quando era pouca coisa A gente não conseguia Chamar um caminhão Porque tem o mínimo A gente precisou Bater na mão Na mão não Na betoneira Que a gente tem aqui E para fazer Esse concreto Que a gente utilizou Fora do usinado A gente gastou Pedra, areia, cimento 1.682 reais Também tivemos Que comprar areia Aditivos pastificantes Aditivos impermeabilizantes Cimento Para fazer O nosso reboco externo Então Rebocamos toda A parte externa Da piscina Para a gente Já vir conseguir Ir aterrando De fato E colocando Aquela terra Que a gente tirou De volta No lugar E isso nos custou 1.521 reais E 50 centavos E um custo Muito importante também Que é bom A gente colocar Na ponta do lápis É a conta de água E a conta de energia Que a gente gastou Nessa etapa Que a gente sempre Inclui em cada etapa Da obra A gente gastou 493 reais Ai gente Dá tristeza Só de lembrar No dia do concreto O concreto Caminhando O concreto Está aí batendo A gente Numa corrida Lascada Vocês não imaginam A nossa carriola Quebrou A gente tem duas Uma quebrou O que a gente fazia da vida Não tinha o que fazer Gente Tivemos que sair correndo No meio da concretagem Para comprar Uma carriola nova E pagamos o preço Por sair correndo Gastamos 232 reais Em uma carriola Aqui para a obra Que inclusive Já quebrou Já quebrou É que inclusive Já quebrou de novo Em outras etapas Já quebrou Mas quebrou muito rápido E se vocês estão Se perguntando O que é carriola Gente Tem gente que conhece Como carrinho de mão Também É que aqui na nossa cidade Vamos chamar de carriola A gente acaba Se acostumando De chamar assim E assim Gente Encerramos aqui Os nossos materiais E acessórios Para fazer a nossa piscina Com a estrutura De albenaria E eles estão E eles estão se perguntando Fazendo fazer nada A gente A gente teve que pagar Pela mão de obra E não é uma mão de obra barata Afinal são muitos dias Para fazer toda a execução Dessa piscina E no total Gastamos 8.120 reais Só de mão de obra E assim gente Fechamos todos os gastos Até o momento Em 25.365 reais Para fazer desde a abertura Do buraco Até a conclusão De toda a parte bruta Da nossa piscina E agora Que venha O acabamento E espera aí Que a gente vai falar também As nossas projeções Para o acabamento Bom gente Primeiro de tudo Precisamos rebocar A parte interna Para receber o nosso revestimento A previsão É que a gente gaste De material E de mão de obra 3.000 reais De reboco Na verdade Tudo que a gente vai falar aqui Já está incluindo Tanto a mão de obra Como o material E o passo seguinte É fazer o contrapiso Do chão Fazer a regularização Para aceitar no futuro As pastilhas Ou que seja o piso mesmo E nessa etapa De contrapiso Gastaremos cerca de 2.000 reais E gente Para fazer todo o assentamento Do revestimento Da piscina Seja no fundo Ou nas paredes Além do revestimento Claro Vai a argamassa E estimamos Gastar aí Cerca de 2.000 Com uma argamassa Boa Preparada Própria Para a piscina Chegando na parte Do revestimento O valor do revestimento Vai depender muito Do que a gente escolher Mas a gente está Cogitando assim Gastar no máximo 10.000 reais Com todo o revestimento Da piscina E aí Vem toda aquela parte Hidráulica Que é todo o conjunto Que além da tubulação Tem as motobombas Tem a parte De filtragem E tem um monte De acessórios Que a gente ainda Tem que comprar E para isso Estimamos gastar Cerca de 7.000 reais Ou seja 10 vezes a mais Do que a gente Já gastou Com a hidráulica Que a gente Já achava caro Mas tem que fazer E ainda falta A nossa borda Que ainda não decidimos Como que vai ser Se vai ser seca Enfim Qual o formato Que a gente vai colocar Mas a gente Está estimando Que na borda Da piscina A gente gaste Mais mil reais Ou seja Gente Projetamos E estimamos Gastar mais 25.000 reais Nessa piscina Totalizando O valor De 50.000 reais Para essa piscina Com estrutura E alvenaria Revestida Com piso E eu sei Gente Que para muitas pessoas Esse valor Vai ser muito absurdo Afinal A gente poderia Ter optado Com uma piscina De fibra Ou um revestimento Em vinil Que é mais barato Mas gente Sempre foi o sonho Da nossa vida Fazer uma piscina Do jeitinho Que a gente quer Uma piscina Que não fosse Pré-moldada E revestir Ela com piso Então a gente Está realmente Realizando um sonho Construindo a nossa piscina E eu espero Gente Que esse vídeo Tenha ajudado vocês A ter uma noção Do gasto Que esperam Por vocês Caso vocês Optem realmente Por fazer uma piscina De alvenaria E espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva No nosso canal Que está aqui embaixo Mas não deixe De ativar o sininho Porque toda semana Lançamos dois vídeos novos Falando sobre obras E não se esqueçam também De seguir a gente Lá no Instagram Arrobalar.cabral Porque lá a gente Tem atualização Diária da obra E vocês acompanham A gente de pertinho Gente Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau E aí